E aí pessoal, mais um vídeo StarCraft 2, modo cooperativo com Ossuan, no level 77. E agora estamos no mapa Oblivion Express. Então vamos ver como é que a gente se sai nesse mapa. Geralmente eu tenho dificuldades em tentar destruir toda a base inimiga, que esse é um dos meus motivos principais. Pois, você não consegue fazer isso com muita facilidade, pois existe um certo tempo. Pois vai vir acima de nove ondas de trens e você tem que destruir. Mas assim, em paralelo, tem algumas missões paralelas, que existem trens expressos que você tem que destruir. E se der tempo, assim, você destrói também a base inimiga. Como vocês sabem, Ossuan demora um pouco para desenvolver. Não é assim tão rápido ele soltar tropas. E as tropas iniciais dele também são até que fracos. Então, pois eu gosto de fazer mais os Goliat no começo. Então, para você fazer tropa inicial, ele ainda é fraco e ainda mais custa. Pois, se você for comparar o Mariner, o Mariner custa 50 de mineral. Você consegue ter uma boa quantidade. Tudo bem que ele também não dura muito, né? Ele morre com facilidade. Mas isso aqui, você colocando o Mariner com o médico, é uma tropa rápida, barata e você consegue fazer com bastante quantidade, né? Mas no caso do Swann, não. Basicamente, o Goliat, acho que é um 150 de minerais. Ainda mais ele demanda gás. Então, são tantas outras coisas assim, impeditivos, que no começo, assim, demoram para você fazer as tropas. Mas não tem jeito. Ainda mais esse Laser Drill também é bem fraquinho. Para mim, assim, eu acho ele bem fraquinho. É bom você fazer upgrades do Laser Drill para você começar a destravar alguns especiais que ficam na parte superior, né? Então, tenta fazer isso o mais rápido possível para você poder usufruir desses especiais. E o que ajuda bastante é aquele CTRL V, né? Que vem aqueles... No meu caso, né? Que já estou masterizado. Vem mais ou menos uns seis... Cinco ou seis robôs do espaço. Então, ele ajuda muito nas fases iniciais com o Swann. E aqui, assim, não tem mistério. Você tenta fazer o máximo de peão, né? Para aumentar a entrada de minerais. Se você tiver, assim, uma quantidade de minerais suficiente, você coloca esses... Esses drones, né? Que aumenta a extração de gás. E a primeira coisa que você tem que fazer é o Factory para já começar a destravar as... As outras estruturas, né? E depois você faz o Armor e Star Port. E aqui você tenta também... Tirar o mais rápido possível o Thor, né? Que Thor é uma das unidades mais fortes do Swann. Então, eu já fiz aqui o Factory. Eu já fiz o Star Port. Geralmente, eu faço dois Factory e dois Star Port. Se você quiser agilizar a produção de... De... Trofas, talvez valha a pena você fazer um... Um... Três Factory. Star Port não precisa você fazer tanto, pois... Star Port serve mais para você fazer o Science Vessel, que... Ajuda, né? Na cura das... Dos robôs. E também o Wright, né? Que é aquele... Aquele caça, né? Do Terran. Eu não gosto muito dele, né? Mas... É... É uma tropa, assim, que também vale a pena você fazer. Aí tem o Laser Bril, né? Que é bom também você fazer os upgrades nele, para poder destravar alguns especiais. Mas eu estou fazendo aqui o segundo Factory. E já veio o trem, né? Então, esse trem, acho que eu vou acabar usando o especial do SWAN, né? Que vem aqueles... Seis robôs do espaço. E outra chateação do SWAN é você ficar fazendo vários Supply. Ele dá assim... Você tem que fazer um monte. Geralmente, eu colocava um SWC para fazer o Supply, né? Mas eu vi que demorava muito. Então, talvez, valha a pena você alocar dois SWC para ficar fazendo só Supply. E conforme vai entrando dinheiro, você vai fazendo vários Supply, né? Até atingir o 200. Assim, você não precisa ter mais a dor de cabeça de ficar aquela mensagem chata, né? Que, ah, você precisa fazer mais Supply, essas coisas. E aqui, assim, as minhas tropas ainda não estavam disponíveis. Então, eu tive que usar o especial do SWAN. Que é um baita quebra galho. Deixa eu colocar aqui o... Bom, primeiro, assim, é tranquilo, é de boa, se eu conseguir destruir rapidamente. Ai, caramba, já tá vindo do ataque. Então, o bom é que meu colega, ele meio que infectou, né? A minha... Meu Factory para servir como defesa. Então, bom. Valeu, né? Pro cara. Eu vou aproveitar pra destravar aqui. O cara tá pedindo pra eu colocar alguns... Alguns drones, né? Pra aumentar a produção de gás. Então, deixa eu colocar aqui um lá no canto e outro nele. Deixa eu colocar aqui os drones pra aumentar a produtividade de gás. E aí. Aí. Aí, deixa eu focar aqui na minha base secundária pra aumentar a entrada de minerais. Já vi, assim, o segundo robô, assim, o negócio é, assim, bem, bem rápido. Então, pro Swank, ele demora um pouco pra desenvolver, assim, é... Não é uma coisa tão, tão fácil de se fazer. Aí, eu vou fazer algumas defesas iniciais, né? Na parte da entrada da base, que também vale a pena... O bom do Swank é que eu vejo que ele também é uma das... Um dos heróis, mas pra defesa. A defesa dele é muito bom. Bom, ainda não tenho, assim, tanta tropa boa, então eu foco... Bom, que nem outros vídeos que vocês viram, eu foco mais no Goliath e no Cyclone. Que ambas são unidades que atacam tanto a parte terrestre que a parte aérea, né? Então, mesmo com Science Vessel, nossa, as tropas morrem com muita facilidade, então... E nisso, assim, é sofrido, não tem jeito. Ó, eliminou, assim, exterminou as minhas tropas, praticamente. Recebendo a Headquarters. Olha a dificuldade que a gente tá tendo pra destruir um simples robô, né? Um simples trem. Aí, já destravamos um, né? Deixa eu soltar aqui o especial do laser concentrado. Aê! Finalmente, né? Se não fosse o laser, a gente tava... A gente tava ferrado. Aí, botar um anti-aéreo aqui pra auxiliar. Acho que três, tá bom, eu não vou colocar, assim, mais defesas. Aí, já tem o Thor liberado, então eu coloco no Goliath, Cyclone e nos Thor. Eu acho que de todos os heróis, o que eu mais não gostei é esse Stukov. Realmente, eu achei, assim, a jogabilidade dele, achei meio complicado. Isso também porque eu havia jogado até o level 5, né? Mas eu acho que talvez não seria um herói que eu... O que eu compraria. O que eu compraria. Será que eu faço aqui mais uma defesa? Vai que, né? Então... Eu vou fazer aqui mais um. É só mais... Essas duas de defesa tá bom. A gente vai morrer rápido. Tem que ser uma prioridade. Ai, caramba, já tá morrendo com facilidade. Eu tive que usar aqui o especial do só, porque senão eu já... Já tava ferrado. O bom é que quando você mirar em cima das tropas inimigas, meio que... Dá um stun, né? Deixa ele... Deixa ele travado por alguns segundos. Então, é... Vale a pena você fazer isso. E já temos aqui a missão secundária pra ser feito. Deixa eu ajudar lá, senão... Eu não sei se eu vou conseguir descrear a parte desse vídeo. Ah, eu já tenho pelo menos um topo, mas... Olha, ó. Essa fase, essa fase, assim, do mapa, talvez eu já deveria ter pelo menos uns... O máximo, né, que eu tenho de supply, que é pelo menos 110 de tropa. Mas ainda tô, assim, no 67, então... Cara, é difícil. E ainda mais tá vindo mais trem. É fogo de começo, não é fácil. Aí deixa eu colocar aqui uns dois drones pra aumentar a produtividade de gás. Aí eu vou ficar na parte de baixo e meu colega, ele foca na parte de cima. E caramba, o cara pausou. Acabei editando, né, pois... O cara fica, acho que uns um minuto, mais ou menos. Deixa eu usar aqui a inscrição do laser concentrado, né. Caramba, ajuda bastante. E assim, eu odeio quando alguém fica pausando o jogo, cara. É bem chato. Ai, mas... Beleza. A gente já tá quase, assim, 50%, né, do jogo. E mesmo assim, eu não tenho, assim, nenhuma tropa, assim, significativa, né. Talvez, acho que eu vou ter que fazer mais um Factory. Bom, no caso do Laser Drill, eu já tenho todos os upgrades necessários. Eu já tenho, inclusive, aquela Laser Explosivo. Deixa eu usar aqui. Não, eu acabo usando o... O Especial do Robô. Eu vou usar o Especial do Laser Explosivo. Que beleza. Explorando. Parece que eles tiveram outro equipamento deixando a estaciona. Vamos causar alguns deslados. O Especial não é suficiente tempo. Não é suficiente tempo. O cara me abandonou, meu. Acho que agora, assim, com as tropas que eu tenho, até que eu consigo me virar, né. Vamos lá. Só agora, assim, eu consegui focar, assim, em fazer alguns upgrades. Que são essenciais, assim, pra manter as suas tropas um pouco mais fortes, né. E eu já tenho alguns Thor aqui na... Das minhas tropas. Cara, será que eu vou ter que ir lá pra ajudar? Eu vou usar o Especial do Laser Concentrado. Ae. Beleza. Objetivo destruído. Nossa, essa coisa de ficar fazendo Supply é a coisa mais... Mais chata. Ah, cumprimento, comandante. Transmute ordens. Acho que eu vou acabar indo por... Por baixo. Ataca pela parte de baixo. É, acho que com o Swan a gente só vai conseguir destruir a parte, assim, da... Da esquerda, da base inimiga. Mas a parte da direita, eu acredito que vai ser bem difícil. Acho que não vai dar, não vai dar, não vai dar certo. Não vai dar pra destruir toda a base inimiga, mas... Mas, beleza. Bom, ele segurou o ataque inimigo, né. Bom, pelo menos, esse cara tá sendo bem prestativo, né. Não vai dar, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que está acontecendo? Eu preciso de Pickle. Sua coisa. Acho que só fazer mais uns... Dois Supply já... Já fica a 200, aí não vai ter aquela mais... Encheção de saco. Aí tá vindo dois trem, então deixa eu... Já subir aqui. Eu acabei usando o especial do SWAT. Acabei usando o especial do laser concentrado, pois estava demorando para matar. A missão é destruída. A missão é destruída. Onde você vai? Não há onde. O Thor está aqui. Parece que nosso foco intenso nos atingir. Não vai dar para destruir a direita da base inimiga, somente a esquerda. A missão é destruída. Vem e encontrar os robôs da tropa. Vem e encontrar os robôs do SWAT. Pegue um pouco de fogo aqui. Eu acho que eles estão muito lentos. Não tem o suficiente de ruas. Vem e encontre-me. Pelo amor de Deus em um dosos. Não tem o suficiente de ruas. Você sabe o que eles estão maisés. Agora, eu tenho que ver. A gente tem que ver. Você sabe que vai poder destruir o que eu posso ter. Mas eu só queria que você faça muito. Abre os robôs da tropa. Eu posso fazer o que eu posso fazer. E eu vou fazer isso. essa é a sua desvantagem do sonho porque ele demora muito para desenvolver é basicamente isso não conseguimos destruir a base aqui nem 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 essa parte é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like compartilhe e se inscreva no canal valeu E aí